Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma Primeiras Impressões, esse é o Ragnarok Rush, cara, a versão RPG de Ragnarok. Eu comecei a jogar isso daqui por ser muito fã de Ragnarok, não esperava tanto do game, ele realmente é muito bom e resolvi trazer aí pra vocês. E como já é de costume aqui do canal, sempre trago aquelas primeiras impressões com um pouquinho mais de informação pra você ficar mais prudente de como funciona esse game aqui. Primeiramente você vai precisar de 572 MB, esse é o tamanho total do game, vai precisar de um Android 4.1 ou superior e vai precisar sim de conexão com a internet. Dito isso, vamos lá mostrar o game. Eu falei a versão RPG, nessa aqui não é aquela de mundo aberto, fizeram um game com aquela pegada de colecionar heróis, onde você vai fazer o seu time, a sua formação e vai pras batalhas, né? Então, o que eu gostei? Eu achei que tá bem feito demais, lembrando que ele é um jogo oficial, tem muitos jogos por aí que não são oficiais, que dá um pouquinho de medo da gente jogar, porque eles estão arriscados a fechar a qualquer momento. Por não ser um jogo oficial, ele pode ser cortado aí a qualquer momento pela empresa dona dos direitos do game, né? Então, esse daqui você pode jogar ele tranquilinho, que você não vai perder aí o jogo. Ele ainda não tá disponível na nossa Play Store, então vou tá deixando o link do APK dele aí na descrição do vídeo. Aqui já vai te dar uma enorme nostalgia por conta de música, dos personagens, então eu achei isso bem legal. No começo do game, você começa como noviço, o normal de todos os Ragnaroks, e conforme você avança no game, você vai escolher entre as 5 classes, né? Que é o Chief, Mago, Acolite, Guerreiro e Archer, né? Acho que é isso. Então, você escolhe entre as 5 classes aí pra poder tá progredindo no game. O que é bem legal é que quando você vai escolher, cara... Deixa eu pegar aqui o meu personagem. Quando você vai escolher, você vê que ele tem skills de acordo... Então, peraí, aqui, ó. Então, quando você for escolher, essas skills você usa na batalha. Então, dá uma olhadinha nas skills aí antes de escolher a sua classe, vê o que você mais precisa, né? De resto, você vai colecionar outros bichinhos. No caso aqui, vê muitos bichos como o Boss do Ragnarok, os bichinhos normais, tipo o Poren, o Obaron, que é o que eu peguei aqui no comecinho. Você já pega ele. Então, além do seu personagem principal, você vai ter os seus pets, né? Então, como eu disse, pode estar sendo qualquer bicho ali do game. Claro que eu não sei se tem todos, porque são muitos, né? Mas tem uns bem conhecidos aqui e tem muitos Boys, né? Então, é bem interessante aí estar jogando com esses bichinhos, né? Então, você vai fazer o seu Hero principal. Dá pra você estar criando até 3 Heroes na tela inicial lá, que eu vi, tem 3 slots. Então, eu criei, no caso, eu criei o Knight. Se eu não gostar, né? Eu vou lá, crio outro, testo e vejo como fica aqui, né? Pra estar progredindo aí no game, pra estar fazendo o time do jeito que eu quero, né? Ó, a Monhar, esse aqui é Boys, Drácula. Deixa eu ver que tem mais aqui alguns que eu já conheço, né? Pode ser que tenha alguns que eu não conheço. Lord of the Death, ó, o Baphomet. Você pode estar pegando o Baphomet. Bem legal, ó. Então, ó, a gama de bichos que tem, ó, é enorme, velho. Então, pra você fazer formação de time aqui, vai dar uma dor de cabeça. Porque tem bicho pra caramba, velho. Dá pra você estar avaliando, ó, de acordo com as skills e tal. Eazes, ó. Esse aqui é um bicho normal. E eu tô com uns bem fraquinhos lá, que eu tô com o Porin, né? E tô com o Obaroon. O Obaroon, você vai ganhar ele já no começo. Então, ele é o primeiro bicho que você ganha por conta de sorteio lá com cristais, né? É, esse Obaroon aí, ó. Você pode estar sorteando aqui no Summon. Então, eu não sei nem se eu tenho pra Summonar. Deixa eu ver se eu tenho. Vamos arriscar aqui a sorte, ver se vem alguma coisa interessante. Ó, aqui veio só, é, pedaço, né? Vamos ver se vai mais uma vez. Mais uma vez. Cancelou. Então, eu não tenho mais. Então, ali foi só um pedaço do patch, né? Não veio ele inteiro. Aqui, ó. Só quando você pega pedacinhos. Aí, conforme você vai juntando, é... Você pode estar Summonando o patch pra estar colocando ele na sua equipe. Bom, vamos lá pegar uma gameplay. É, no Charakter, cara, vai ser o básico desse jogo desse tipo. Você vai equipar, evoluir, subir estrela. É, bem básico desse tipo de jogo. Mas, é Ragnarok, né, cara? Só de jogar isso aqui já me dá um... Eu gosto demais, porque tem as buscas, tem os personagens. E, nossa, eu gosto muito. Ó, eu posso estar... Outra coisa que eu achei legal, é... Eu não sei se vai poder utilizar essa quantidade de bichos. Porque, ó, tá o meu personagem principal. E cada bloquinho desse daqui, você pode pôr mais um. Então, seria um total de... 5, 7, né? Eu não sei se é tudo isso daí. Ou aqui são só os bloquinhos onde você pode estar posicionando ele. Aqui, como você pode ver, eu posso colocar ele onde eu quiser. Então, vou colocar esse porinho aqui que eu peguei ele. Ah, ele é tanque, ó. A classe dele. Então, vou pôr ele aqui do lado aqui do meu, né? E deixo o Ubarum lá atrás, porque ele é mago, né? Bom, vamos lá. Então, vocês podem ver que os carregamentos de tela são bem rápidos. Então, o jogo tá leve. Tá rodando de boa, assim, tranquilinho. Sem gaso, sem nada. Então, é muito gostoso quando eles fazem um game, assim, bem otimizado. A batalha é o simples desse tipo de jogo, né? Você vai ter uma skill ativa pra cada personagem. E, no caso que eu te falei, escolha bem a sua classe. Porque cada classe vai ter três skills pra estar utilizando na batalha. No caso do meu aqui, ó. Eu tô só com uma desbloqueada ainda, porque eu não tenho um level. Mas, daqui a pouco, eu desbloqueio as outras duas, né? Então, antes de escolher sua classe, dá uma olhadinha nas três skills ali disponíveis que tem. Pra você tá escolhendo bem aí qual vai jogar, né? Então, eu posso tá clicando nela aqui, ó. Já posso ativá-la. E tem a skill dele, ó. Como eu disse, ó. A minha só tá desbloqueada uma. Mas tem mais duas ali, ó. Pra desbloquear desse hero, né? Eu queria ver a skill do Porin, mas acho que não vai dar tempo, não. O bicho vai morrer antes. Vou pegar mais uma fase. As primeiras fases, né, galera? São bem tranquilas, né? De comecinho. Todo jogo nesse estilo é assim. No começo é sempre facinho. Que é pra você ir se habituando, vendo como é que funciona. Mas, já dá pra gente ver como que tá aí o game. A qualidade dele tá muito boa, cara. Eu gostei demais. Eu não esperava tanto, tá ligado? Eu joguei mais por ser fã do game. Não esperava que fosse tão bom. Vamos lá, pegar mais uma. Olha os carregamentos de tela, cara. É muito bom quando o jogo é assim. É gostoso demais, sabe? Você vê que tá indo bem rápido e bem fluido. Eu queria tirar esse x2 aqui, mas ele não sai esse speed aqui x2. Queria deixar um pouco mais lento. Eu queria carregar a skill dele pra vocês verem, ó. Vai carregar. Ó, essa é a dele, ó. Bem legal, né? Eu gostei bastante. Queria carregar essa do Porin, que eu ainda não utilizar. Mas, acho que não vai dar. É. A dele tá demorando muito pra carregar do Porin. Mas, beleza. Então, já deu pra vocês verem, né? O jogo tá bem completo, galera. Já tem... Eu vi que tem guilda. Tem... Opa. Tem a arena, né? Eu vou jogar ali, acho que até pra desbloquear a arena pra ver como que é. Deve ser aquelas arenas automáticas, né? Onde mais vale a sua estratégia, né? Eu vou pegar essa última fase aqui. Já que tô aqui, né? Vamos lá que tá passando rapidinho. Então, já dá pra vocês darem uma olhadinha melhor aí no game. Como eu disse, os carregamentos de tela são rápidos, né? Então, dá... Não dá nem preguiça de abrir outra fase. Deixa eu ver se carregar do Porin. Eu queria soltar a dele pra ver como que é. A Dual Barum é da hora, que ele... Ele é um raio em área, que ele solta. É bem forte. Olha lá. É, não vai dar pra soltar do Porin. Vai, Porin. Carrega. Não deu. A dele tá demorando muito pra soltar. Mas beleza. Bom, já tô com alguns prêmios. As fases aqui tem um... Um total de 5 estrelas pra você tá completando. Então, com certeza isso aí mais pra frente deve... Aumentar bastante aí a dificuldade, né? Ó, vai pegar aqui um pedacinho da história. Deixa eu ver o que ele me conta. Eu vou pular aqui rapidinho. Ó, tá falando das questas. Ainda tá um pouquinho no tutorial, né? É normal, vai... O tutorial vai até bem mais... Leves do que isso. Bom. Opa. Deixa eu pular isso daqui. Tá, beleza. Ó, como eu falei, tem Gilda. Eu ainda não desbloqueei. Tem o match aqui, né? Provavelmente é a... É a arena, né? Falta pouco pra mim pegar a arena. Eu quero ver como é que funciona. E bom, galera. Esse aí, como vocês viram, o game tá bastante completo, né? Tem de tudo já. Ele é ótimo tanto pra você que gosta de Ragnarok e já conhece. Vai amar ele. E pra você que não conhece, mas curte esse estilo aqui de colecionar heróis. Com certeza vai gostar desse game aqui, porque ele tá muito bem feito, bem completo. O sistema de classes eu achei bem legal. Então, vale a pena você tá dando uma conferida. Lembrando mais uma vez que eu vou estar deixando o link do APK desse jogo aí na descrição do vídeo. E se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! Valeu!